Eu aceito minha essência e ele está conosco novamente, com fome, por amor a todos nós, pelo bem de sua gente, vamos receber, ele está conosco de novo, vício e prefeito. Eu aceito minha essência e ele está conosco de novo, com fome, por amor a todos nós, com fome, por amor a todos nós, com fome, por amor a todos nós, com fome, por amor a todos nós.